Beleza, encanto e muito mistério. No Oriente, a sensualidade e o exotismo são muito bem representados por essas mulheres japonesas que estudam a tradição milenar das artes para desempenhar o papel de anfitriãs. Assim é uma gueixa. Sua condição, cultural, simbólica, revestida de tradição e muita polêmica. E foi justamente esse universo que a jovem artista plástica Ava Romanovski quis retratar na exposição Faces e Corpos da Beleza Oriental, Gueixas e Sentimentos. Tinha uma curiosidade a respeito do mundo japonês, da cultura japonesa, e me inspirei nas gueixas para tentar traduzir em forma das artes plásticas para os amantes, os amantes dos artes visuais, eles pudessem entender e passar a refletir um pouco mais sobre a imagem e o importante papel que a gueixa representa na cultura japonesa. Durante seis meses, Ava se dedicou à pintura de cinco telas, que revelam essas famosas personagens orientais em suavidade de cores e traços. A primeira tela, ela se chama Gueixa, a refinada, em que, acima de seus guetais, a talentosa artista repousa seus pequenos pés no equilíbrio de sua sandália. A segunda tela, ela se chama Gueixa, a união. Basicamente isso, a experiência de uma Gueixa com outra aprendiz. Essa terceira tela aqui, a Gueixa, a reflexiva, ela mantém um olhar apontado para baixo, que revela uma posição mais submissa ao homem, aos seus clientes. Essa quarta Gueixa, ela é a Gueixa, a preponderante, em que ela tem um status mais avançado de cultura e de riqueza, porque ela, além de custear toda a vida de uma Gueixa, ela que dá a educação, ela que dá a casa, o Kia, para a moça determinada a ser Gueixa. E ela passa essa imagem de seriedade e de responsabilidade. Nesta última tela, a Gueixa, a reflexiva, ela passa um ar de reflexão, em que ela somente não, a sua concentração não concerne somente ao ato de ser Gueixa, mas de ser uma mulher, uma verdadeira mulher com os seus segredos, seus próprios segredos e a sua sabedoria. O que foi que mais te encantou nesse universo das Gueixas? A graciosidade. Elas são muito graciosas. Elas fazem de um gesto simples, como caminhar, como falar, uma coisa, uma obra de arte. Elas são verdadeiras artistas. Elas passam a arte o tempo todo para aquelas pessoas que têm aquele bem, aquela posição social de vê-la. Ela não é tão acessível. Então, o que mais me encanta nas Gueixas é isso, é a graciosidade, o charme, a precisão com que ela exerce os seus gestos, a sua fala. A vernissagem foi uma iniciativa do Ponto de Cultura da Fundação Pedro Américo. Já vi um certo tempo batalhando por uma vaga no mundo de arte aqui em Campina Grande. É um trabalho árduo. Você tem que crer muito ser artista para tentar vencer aqui essa vernissagem. Já é um passo enorme que eu estou dando agora na minha carreira. Eu estou dando agora na minha carreira.